Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Sigvald, o Magnífico, aqui no canal do Zang. Então, na última parte, nós estávamos atacando aqui os contos vampiros, né? Me falaram pra subjulgar aqui a facção da Isabella Von Karsten e do Vlad. Só que eu lembro que eu cheguei aqui e ela já tinha sumido, gente. Então, não tem como fazer isso. Porque, segundo no fim dos tempos, a Isabella, ela é corrompida pelo caos, né? Mas eu acho que já era. Então, não vai rolar fazer isso, gente. Preço desculpas. Hum... Bom... Eu acho que já dá pra atacar a caçada do Gakenhoff aqui. Ele não tem tanta coisa forte assim no exército. Então, vamos aqui atacar. Sem tempo pra eles se recuperarem, sem tempo de fazer exército. Só vamos. Não vou construir nada, porque temos nossos canhões maravilhosos aqui de magma. Então, vamos lá. Ok, vamos tentar pegar mais uns veintos de magia aqui. Vai ter reforço daquele exército que estava do lado de fora lá. Eu vou atacar desse cantinho aqui mesmo, porque aí só tem uma toia pra destruir. Então, o canhão de magma já fica aqui daquele jeito. Para destruir aqui. É... Você que lança a missil pode ficar um pouco mais pra trás. Eu acho que você atira por cima deles. Parece que aqui você não vai ter alcance. Então, vem um pouco mais pra frente mesmo. É... Vou subir com os orcs negros escravos primeiro. Mesmo eles não tendo dano perfurante. Os anões do caos esperam aqui atrás. Os anões de armar grande ficam aqui. O general fica aqui e aqui. Trolls esperem aqui atrás. A vez de vocês chegar. Hobby Goblins fica aqui também. E... Guarda Infernal fica aqui. Começa. Pausa. Atira essa toia aqui vocês. Pode acertar qualquer unidade deles ali. Tá. Vem pra cá. Ragnar vem pra... Quero botar... Aí. Aqui. É... Vocês vem aqui. Goblin vem aqui. Vamo lá. A gente está fazendo um pouco mais Cierto. Vamo lá. Afirmativamente não pegou alcance do Caio de Magma aqui, mas já vai pegar. Vamo lá. Fogo no buraco. Vamo lá. Vamo lá. Fogo no buraco. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. E aí um tira atrás do outro, isso que é uma maravilha, né? Parece que precisa de espaço aí que tem um canhão na frente, né? Veja, tá em 70, 80, é muito rápido, velho. Tchau, torre. Todos no muro agora ali. Sobe aqui pra ajudar. Se bem que não compensa destruir o muro não, gente. Vou focar no portão. É melhor pra pegar eles aqui no muro mesmo. O guarda da tumba. Tem alguma face aí pra acertar magia? E toma de magia. Não adianta fugir não, cara. A área de efeito é grande. Tem alguém curando aqui. É, essa é a Andreaz aqui. Tem um vampiro aqui brigando com a gente. Vamos tirar da armadura dele. Na verdade é o Rei Carniçal que está de serviço de reforço. Tchau. Tchau, chega ai Trolls. Goblins. Dois onusões de arma grande. Vamos destruir esse setor aqui só por garantia agora. Recarne Saz tem que correr aqui que tá embaçado, hein? Eles tem uma esfera, velho. Eles tem uma esfera, velho. Por que falha o meu negócio? Ah, porque ele subiu no muro. Vamos pegar esse carnissal aqui, gente. Vamos ver que ele tá curando um monte de gente. A gente tem que matar ele. Tá, tô destruída agora. O caminho ficou livre pra gente atacar aqui no meio do portão com os canhões. Vamos só esperar os canhões chegarem. Enquanto isso a gente vai conquistando o muro aqui. Os carnissal morrer já vai ajudar bastante pra eles derreterem aqui. Vocês também já podem se aproximar porque não tem torre nenhuma. O guarda infernal tem dano perfurante? Não, mas tem dano mágico. Então... Vai ser bem útil. Carnissal tá quase, hein? Apanhar muito ele desiste. Apanhar muito ele. O Sangam muito ele. O Cristo do Nascimento tem dano. O Cristo do Nascimento com o Nascimento. Com o Nascimento do Nascimento do Nascimento. Como assim? Como assim? Não era bem aí que eu queria que vocês tirassem. Mas enfim, né? É o seguinte, tá? Vamos destruir esse muro aqui. A gente bate por duas frontes. Mas é porque eles foram espertos. Eles não colocaram ninguém no portão aqui. Então tá. Todo mundo que tá aqui fora. Grupo 2. Entrou. Entrou. E vocês estão aí em cima. São o grupo 3. Vamos lá! Eles são! Seguem todos! Estão pronto! Eu vou ver para ele. Uma magia aqui pra tirar a armadura dessa guarda da tumba, vamo lá. Ah, não joguei na guarda da tumba não? Ah, foi na outra guarda da tumba, tem duas. Canhões, vamos entregar aqui. Trazer as armas pesadas aí. Trazer as armas pesadas. Desluxa! Nós vamos salvar! Trazer as armas pesadas para o caos! Mais uma magia aqui. Vamos jogar os cães de novo porque eles dão mais dano. Dessa vez vão fazer certinho hein cães, faz favor. Aí pegou bastante, ok. Agora continua aí na área deles. Aí foi embora. Tá, vamo mirar ali naqueles carninsides ali ó. E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos chegar pra ajudar aí. Aguenta aí. Derreteram. Todo mundo naquele grupo que sobrou ali. Tem um guarda da tumba aqui. Tem um guarda da tumba aqui que tá morrendo. Cuidado com o friendly fire aí meu querido. E aí? 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 Agora ele correctly vai lá. Quem faz isso? Engineers. O cara já morreu e não morre. Não deixe aquele cara escapar ali, aquele vampiro. Não. Não deixe escapar, não deixe escapar. Vai atrás. Vai atrás. Tem outra guarda da tumba aqui na frente. Guarda infernal, se o seu contra da巡 helena. 5! Eu vou fazer isso pra eles Beleza, alcançou o vampiro Acho que só matando esse infantaria aqui e já acabou Black is the new green Talvez até matando esse vampiro aqui já acabe É o seguinte, vamos dar a volta com vocês aqui Pra pegar essa guarda da tumba ali O cara tá meio indeciso se ela vai, se ela fica Agora acho que ela desistiu de vez Será que essa vampira vai morrer? Vamos lá Vamos pegar aquela guarda da tumba por trás ali Não começar a trazer as unidades voadoras Tô dormindo no ponto aí, gente! Ainda não desistir, hein? Se conseguir acertar um tiro ali naqueles morcegos ia ser top pra provocar eles. Derreteu aqui. Agora é só a gente rushar lá no meio da cidade. Que vai dar tudo certo. Só vou tirar essa galera aqui, né? Porque já estão muito machucados. Morreram, morreram. Então agora todo mundo aqui. Menos você, vocês e você. O resto pode ir. O mago também não precisa ir, não porque a gente já tá bem machucado. O resto, por favor. NERGOS PESLANDS GLORY Tô com o uso de lava contra horrores da Krypta. Quem levará melhor? Seria louco se tivesse uma aura que desse dano, né? Afinal é lava, né? Tinha que dar dano em auras aqui. Até nos aliados. Vamos esperar mais o deserto chegar ali porque eles vão mandar os vans espíritos tudo junto. Com o bagulho todo aí, mano. Sei lá, vai vir em todas as unidades. É, ela tem que acelerar tudo. Vans espírito, horrores, vamos dar. Agora é briga de monstro. Alguns já caíram mortos aqui, já. Ah não, só caiu, mano. Estamos próximos da vitória. Vai lá, canhão. Confira sua mira, mano. E começou a derreter. Só precisava de um abraço dos trolls. Beleza. Ok, nós vamos ocupar essa região aqui. Pra não deixar eles voltarem aqui. Ou que meu vassalo colonize a região aqui e perca a cidade, né? Então eu vou pegar pra mim pra montar uma guarnição e proteger essa bagaça. Então eu coloco isso aqui. Ragnar coloca aqui... Pode pôr mais liderança. Flâmula Lichetana. O emblema dessa bandeira é antigo e dói aos olhos de quem o vê. Ainda que aqueles que caminhem diante dela em batalha estejam protegidos por um escudo arcano. Engenheiro de combate. Esse aí traz tabelas aritméticas para o cerco. Esse aí promete. Caçador de vampiros. Nenhum serviçal da aristocracia da meia-noite se atreve a enfrentar o veterano matador. Conquistou vitórias sobre os contos vampiros várias vezes. Liderança mais três em lutar contra os contos vampiros. Ok. Ahn... Bem... Jorhu, Jorhu. O que eu posso mandar você fazer? Vou atacar a guarnição aqui. Coloca... Atacar a guarnição de novo. E rapaz... Eu cliquei ali, mas tinha coisa para fazer ainda, mano. Aí... Aí tricolou, hein? Notificação. Eu cliquei ali porque tinha o senhor nos mover, eu acho, ou pontos de habilidade e... Depois que eu coloquei o ponto, eu achei que tinha mais coisa e acabei clicando e não era para clicar. Que merda... Acho que está de boa. Não é... Acontece nada demais, não. Vai pedir paz, né, Maffred? É... Não quer virar vassal, né? Então... Sinto muito. Eu recebi uma notificação do Discord, que provavelmente subiu algum vídeo hoje. Deve ter pelo horário do StarCraft, que é 13h15 agora. Henrique... Entendeu? Essa guerra de mucilão com um bordelo é difícil de acabar também, viu? Em campanha. Lá vai. Evarda de Vondercrawl em seu cavalo, com posição T. Ahn... Sem parques de inauguração. Queria muito se vocês tiverem vassalos, né? Afinal, vocês já chegaram com a invasão aí. É... Dei maior grana pros meus vassalos, hein, velho? Quero só ver o que vai sair desse dinheiro. Ou se vai ser um mau investimento. Viliete Paquete. Viliete Paquete. Vanessa Babinou. Gostaria Surtzt. Isкий. Os Zerois. Surttar a Belkheque. Tá arrilho? Essa é a senhora da facção de Tiranoque. Aonde ela tá indo? Não faço ideia. Os Elfos 9 estão perdidas seguindo o que está acontecendo. Vamos lá, é hora de ver o que meus alfazos estão fazendo. Ok, provavelmente esse exército do Carrachiscudos vai morrer no próximo turno, para essa Vanessa ali. Olaf, não sei onde você está indo. Enquanto eles estavam fazendo esses exércitos de Bárbaros Salteadores, está ótimo. Bárbaros Salteadores, mesmo sendo uma unidade de level baixa, ela é bem forte, já que tem frenesi. Qualquer unidade com frenesi tem que tomar cuidado. O exército do Vanahenis ali está bem grande, e parece ter bastante monstros, pelo que eu vi. Passou muito rápido e nem acelerei. Tá, deixa eu checar aqui o exército do Vanahenis, que eu fiquei curioso. Eu tenho um monte de scalpelobos, canhas de guerra e isso ai. Então vem aqui atacar então, Maremburgo. Eu não vou usar você, mas vou deixar você aqui com as habilidades. Coloca a cabeça flamejante. E aqui eu já alcanço o Malenburgo, se eu quiser se atacar, acho que até daria. 12 na guarnição, 20 no exército. O problema é que eu vou ter outros exércitos para bater depois. Então eu posso vir aqui, por exemplo, bater nesse aqui. De Leonese, já que está em marcha. Pego mais liderança. Desstemido, ninguém me pergunta isso aí. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Acampa aqui, Johan. Vamos colocar para você escudo de lâminas. Você, eu vou deixar você subir aqui para me ajudar a atacar as guarnições nessas cidades aqui. Porque tem muita. Estão montando exército aqui em cima, né? Então, aqui embaixo não tem nada. A gente vai ter blá 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 aqui. Vamos subir aqui. Terminando de destruir essa facção. Aldenhoff está sem guardação nenhuma. Eu posso até encostar mais aqui, mas acho que não vai ser o suficiente. Para pegar reforço para os meus vassalos, para eles atacarem. Vamos aguardar, né? De qualquer forma... Ah, na verdade você não é meu vassalo. Estou confundindo as campanhas já. Quantas cidades você conseguiu pegar? Duas. Não quer ser meu vassalo não? Não. Triste. Ok. Eu estou com 1.000 de renda, velho. Não consigo, mas agora a gente vai se mexer. Não vou esquecer não, tá? Então, o Lothurn já construiu agora o que eu pedi, né? Vou deixar eles aí com essa região deles mesmo. Vou atacar aqui atrás agora. Deixa o Tiranok aí. Perdido igual essa Safari aqui. Aqui é Safari também? É. Então eles estão ocupados lá do outro lado e vão morrer aqui. Vamos ver se consigo liberar a facção do Santuário de Caine. Ou do flagelo de Caine, né? Santuário de Caine. Mas não tem nenhum exército aqui. Torporuari está de boa. Ou você pode atacar aqui, ó. Torachar. Alguém mais esquecer de mexer? Acho que não, né? Eu poderia começar a montar outro exército. Para ganhar crescimento. Então eu acho que vou montar aqui mesmo. No vórtice. Na real... Aqui eu vou precisar de muito mais exército, né? Para atacar todo mundo que eu preciso. Então ao invés de você, Azulok, eu vou trocar você. Ih, não dá para te substituir? Por quê? Sim, eu sei que você não pode ser substituído. Por que que eu não posso te... Hã? Vou ter que matar ele então. Vai lá se matar então para mim. Sinto muito. Não consigo substituir, velho. Vai lá se matar, meu filho. Sinto muito. Bom, eu quero pegar um Warchief aqui para esse exército. Esse aqui, ó. Pode ser esse. Se tem o mais estiloso, acho que não. Já tem o Senhor do Caos. Então agora vai ser um Warchief. Que é praticamente igual lá o general de... O herói de arma grande que tem no outro exército. Mas aqui vai ser o Senhor do Exército, no caso. Então vamos pegar aqui a Dominação Infernal mesmo. Você vai colocar... Você vai ser um cara do Dinurgle aqui. Esse aqui é Dinurgle, né? Curvo. É esse mesmo. Então vamos colocar... Ué, por que que eu colocando esse eu bloqueio esse? Não entendi. Mas esse aqui não bloqueia. É uma ordem. Ué. Se eu colocar para o ponto aqui, ele bloqueia a própria unidade? Eu não estou entendendo. Só posso colocar gosma e depois colocar praga, então. Confuso. Bom, coloca esse aqui primeiro, então. Depois a gente vê aí. Vamos começar recrutando aqui uns salteadores bem basicão mesmo. E... Acho que é isso. É só passar o turno agora. E... Acho que é isso. Se der para liberar também a facção do Vortus ali em cima dos Elfos Negros, que é aquela laranjinha que eu esqueci o nome. Na verdade, essa aqui de baixo é Culto do Excesso o nome, que é uma roxa. E é lá de cima que é Flagelo de Caine, que é o laranja. É, então aqui embaixo tem que tentar liberar o Culto do Excesso e lá em cima a outra. Só que eu acho que é só a laranja que espalha a corrupção do caos. Então ela é mais ideal de liberar depois. Se der, vai ser muito bom. Ah, Fred. Esquece, meu querido. Sério. Precisa gastar saliva não, mano. Os Mata ele aí porque eu não consigo substituir ele no Exército. Tá. Não, no Fireforger, não. Pena, hein? Deixa pra outro finalizar agora aí Estranho, não dá nem pra substituir o senhor Mas o modo que adiciona esses senhores aí Esse Fire Forge, o Coração de Tempestade lá Ele... Ele conflita com muita coisa, velho Quando eu dar uma enxugada na coletânea Eu vou ver se era conflito mesmo Ou se... Era só... O problema de ter mod... O limite de mod mesmo Que meu limite é 91 mods Mas tem muito mod na coletânea que é simplesmente estético, gente Então vocês podem remover esses mods aí Que vocês vão ter ainda todas as mudanças de campanha aí Alguns mods também só adicionam unidade Então se você não quiser adicionar unidade, você pode tirar esses mods Ah não... Fire Forged... Não... Que pena, hein É bom que minha renda sobe Porque ele é caro Chilfroy Fiel Será que é fiel? Bom... Bom... Remond... Que isso, hein Vou ter que defender, né, gente Não deu tempo de encher aqui algumas unidades Mas... Caraca, tem um gigante do caos agora Doideira... Não tinha antes, eu acho Era o Urta Gargão Chagoff, na real Ok... Será que eu acho que esse já vai ser o fim do exército do cara que acabei de chamar, velho? Talcinho Seria bem triste Mas vamos tentar defender aí, velho Eles tem muita cavalaria, então eu não quero ir pra cima pra ficar tomando charge de besteira Vamos colocar os objetos aqui na linha de frente Daquelas que você tá atrás aqui de fechar os seus flancos Que é usar a bordinha do mapa É... Vocês pera aqui atrás, vocês estão muito machucados Vocês aqui também Já vamos dar uma olhada nesse general aí, pera aí Vocês são mais rápidos que eles, mas ainda assim eu tô com o pé atrás de colocar vocês lá na frente Mas vamos colocar Tô achando estranho porque a metade da gordição tá cheia e o restante não Se eles normalmente enchem tudo junto Mas enfim, né Tá, os cachorros pera aqui também Começa Não precisa nem pausar É... Só mandar esses salteadores ali pra cima Vocês vêm aqui O guerreiro do caos aqui O guerreiro do caos aqui O outro aqui atrás pra dar apoio General aqui Os cachorros eu quero esconder eles Tipo aqui Tipo aqui E esses aqui tem dano perfurante, então eles conseguem machucar bem essa galera aí Então vamos esperar aqui também Tá, esse general aqui ele é mega estiloso, velho Achei muito legal o modelo que o cara fez Eu nunca entendi também porque que na facção de Norsk eu não tinha um senhor de arma grande Sendo que... Porque que um guerreiro do caos não usaria arma grande, né? É sempre espada e escudo que eles usam Então achei sensacional o modelo que o rapaz do mod fez O guerreiro do caos aqui Tem uns cavaleiros errantes aí tentando alcançar a gente Olha, querido, vai pro outro lado Não sei porque vocês tem essa dificuldade de... Podia ficar no alcance atacando E ficar menos assustado Escondem aí na linha de frente Escondem aí na linha de frente Meus cãezinhos aqui Deixa eu fugir não Ok, objetos, volto pra linha de frente Vou perseguir mais o que tem aqui Mandaram os cavaleiros suicida pro meu exército, velho Onze... Dez... Oito... Ah, tá bom já Eles não vão voltar não Sai fora, boy moon Você que a gente consegue matar o boy monge? Você que a gente consegue matar o boy monge? A gente consegue matar o boy monge? Lagueiros do caos Objetos Vocês aqui Só cavaleiro do reino ou não? Tem cavaleiro de rádio também Isso aí, vem em linha reta, faz favor Não deu tempo Bom, a morte correu Acho bem difícil de conseguir defender, tá gente? Tô só tentando Meus cachorrinhos vêm perseguir aqui algum grupo deles Botar um cavaleiro pra correr Ok A gente vai conseguir soltar magia agora, o Cavalaria conseguindo dar uma volta aqui, aí complicou. Se agora a gente não tivesse ao menos cheia, esses guerreiros de arma grande aqui do Khaos ia ajudar muito a batalha. Até meu Gigante aqui, só que o Gigante já começou sem vida né? Aí cadê Fez? Fiquei em mim! Fiquei em mim! Vamos tirar mais armaduras do Borja Monge aí. O Borja Monge ainda é balável, se lembra. Ah, não, não está ainda não. É só quando ele ganha muita batalha. Mais cavaleiros estão indo embora aqui. Vamos jogar mais uma magia aqui. Vamos jogar mais um poder. Ah, por caos! Atende os mortais! Atende seu sangue! Apenas sua alma! Apenas sua vontade! Para o Borja Monge! Os deuses escutados me mandam! Apenas sua força! Vamos lá, se tiver o máximo possível de cavaleiro deles aqui. Meu gigante ainda está vivo, cara. Como? Até sem vida, ele tem muita vida. Mais um cavaleiro deles está indo embora. Sobrou algum ainda? Eu tenho mais magia ainda para soltar, então vamos soltar essa aqui. E essa aqui. E agora vamos ajudar aqui a flanquear com o que a gente sobrou aqui do exército. A gente matou uma galera deles. A galera correndo aqui, vamos pegar. Vamos todo mundo ajudar ali agora batendo o Borja Monge. Deixe a galera perseguindo aí. É, Borja Monge. Acho que... Deu ruim, hein? Só quando essa cavaleira inteira fugiu aqui. Você perdeu toda a força dos exércitos. Caraca que se eu ganhasse aqui vai ser muito engraçado, velho. O cavaleiro lá no fundo que fugiu. Acho que o Borja Monge é na bala, viu sim, velho. A liderança dele nem abalou. Se não abalou, é inabalável. Os fidalguinhos acabaram a munição deles aqui. Tá, esses trolls vem aqui ajudar contra esses fidalguinhos, que contra o Borja Monge eles não vão fazer muita coisa não. Deixa um grupo perseguido que está com menos vida. Vamos matar os fidalguinhos. Se eu perder meu general, a gente perde a batalha. Enquanto isso, estão bem. Correram? Não. Ainda. Agora a liderança do Borja Monge está abalando. Vamos tirar a armadura dele. Coloca no sidalguinho. Coloca no sidalguinho. Apareceu o caveiro aí, sai fora. Sobrou só dois, aí também. Tem dez. Nove. Oito. Vitória! Caraca, velho. Nem acredito. Isso aí, gente. Frentou Bretonha. Derrubou a cavalaria e acabou. Não vai dar pra ferir ele, infelizmente. Mas vamos machucar o que a gente conseguiu do exército. E espero que essa guarnição se recupere, né? Porque se tivesse cheia, teria sido bem mais fácil. Acelerar aqui enquanto a gente persegue. Só pegar esses homens de arma ali. Ver se consegue alcançar esse aqui. Vai só para o guia das dúvidas. Ah, esse aqui tá longe, hein? Ah, achou já. Seis, quatro, já morreu. Vem pegar esse aqui também. Ih, que a gente nem precisa. O outro já tá alcançando ali. Sucesso. Quantos a gente enfrentou? 1171. Ok, vamos matar os prisioneiros aqui. Ganhei um atributo de graça. Valeu, Borremondi. Isso aí. Volta com a sua vergonha de volta pra Bastoni, que foi difícil, viu? Mata a Fera. Mata a Fera, só que não, né? Assertaram, acho que ela tá querendo pegar a Torre de Elisia. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O River meio que tá difícil de ficar forte hein. Mesmo eu batendo nos vampiros aqui, tá triste a situação deles. Aí sim hein, Grylin. Elma de dragão, elma adornada conforme os padrões de escamas dracônicas, permitindo ao portador repelir chamas incandescentes e rajadas de fogo. Matador de duques, talvez ele deveria ter escolhido a vida de um ermitão, um cavaleiro ao invés disso. Derrotou o Boemon de Mata-Feras, bônus contra a grande mais 15, quando lutar contra o Império e Bretônia. Em caso de reforço mais 20%. Excelente. Ah, eu acho que eu alcanço vocês aí hein. Em marcha ainda. Não queria voltar pra bater em vocês agora, mas já que vocês vieram em marcha atrás de mim, faz questão. Então tchau, Surtara. Para de atrapalhar meu caminho aqui que eu tô ocupado. Você também tá em marcha né, tchau. Só vieram passar vergonha. Pergaminho da proteção. No pergaminho da proteção há um desenho rude de um escudo de um guerreiro mostrando um brasão desconhecido de um reino muito esquecido. Ok, isso aí eu já li tudo. Coloca em vestida mortal agora. Eu não li, calma aí. A guerra é interminável. O ciclo de vestidas, choques e duelos corpo a corpo sangrentes é infinito. Nunca acabará. Isso é verdade. O safra realmente tá completamente bugado no que fazer ali. Boris. Você tá do lado de fora da cidade, Boris. Vou pegar pra mim o Marienburgo então. Deve dar um bom dinheiro. 200, igual o Lothurn. Vamos colocar... Reagrupar. E aqui vamos colocar agora um santuário. Pô, ganhando experiência por unidade ia ser muito bom. Então acho que vou pegar o Santuário de Corne esse aqui, gente. Como a campanha não é de Corne eu não vou nem ler. Mas como é um zé de salteador isso faz sentido ser de Corne. Bom, continuamos recrutando aqui dentro mesmo. Como é que tá a reposição aí, gente? Tá horrível. Por que tá tão ruim essa reposição? Não tô entendendo, velho. Fazer a corrupção, será? Não sei até quando que eu vou conseguir ficar defendendo essa região aí não, hein? Mas... Vamos lá. Eu pego isso daqui. Duas regiões espalhando corrupção é melhor que uma. Coloca agora pra você mais liderança. Coloca isso aqui nível 5. Não dá pra ler no momento, mas quando eu terminar de construir acho que dá porque vai aparecer nos eventos aqui. Nosso mago... Mantir cura que leva. Dezoito. Onde a gente espera? Coloca a transmutação de chumbo. As armas do inimigo se tornam pesadas, desajeitadas, quase impossível de empunhar em batalha. Ok. Aqui agora... Acho que já foi todo mundo, né? Jorhu... Como é que a gente não tá em guerra com a Everland, gente? Como é que a gente não tá em guerra com a Everland, agora a gente tá? Como é que a gente não tá em guerra com o Stirland? Agora se falta uma cidade aí dos Condes, né? Exatamente. Então eu passo o turno. Vamos lá. A Lerial tá planejando atacar a Lothurn, aparentemente, né? Achando que não tem ninguém protegendo. Sigvald só foi, não teve um contratempo ali, mas já tá voltando aí a Lerial. Então eu tomaria cuidado. Clã esquisito declarou guerra na abertura inteira aqui, aparentemente. Escondo os vampiros chorando na minha porta do Castelo Temporhof ali, porque eu perdi o castelinho deles. A Everland se matando. Cara, ganhou dos dois, velho. Você é zica mesmo, hein, Marius? Acho que só não é mais rica que os anões do caos que estão atrás de você agora. Vamos ver se o Bastone vai querer me atacar de novo. Aparentemente, não. Lioness tá caçando os Norscanos. Mas sempre tem mais um exército quando você matar um Lioness. Se tem um Stafford ter bugado ali na minha cidade ali do Vortice, porque quando o caos ocupa a cidade não parece ruim, né? É igual os Homiesfera. Tanto de cidade que o meu vassalo é do caos tem. Tanto de cidade que o seu coração, não é?! Tanto de cidade que a gente não se encontra, né? Tanto de cidade que o meu vassalo é do caos que estão atrás de 거. Tanto de cidade. O que é pessoal do Canto de cidade, que o seu porco acessou já está começando com uma equipe de Vortice. É o que você quer ir ao Canto de cidade. É o que você quer ir ao Canto de cidade. O que você quer ir ao Canto de cidade? Tanto de cidade, eu quero ir ao Canto de cidade e ao Canto de cidade. Estou mais um presente aqui. O que você quer ir ao Canto de cidade? Se tem um espaço para o Canto de cidade que tem um dos inim Quem. o meuas para osium. Os vampiros podem se mexer, né? Hummm... Quando os vampiros espalharam lá pra cima... Bom, eu realmente não posso deixar eles ficarem indo pra lá, porque... Se eles ficassem expandindo pra uma região que eu não estou avançando, vai ser um problema. Eu prefiro perder as cidades ali de baixo e destruir esses aqui... O que deixar eles continuassem expandindo. Eu sei que tem que trocar as cidades ali pra Guarda Infernal, mas no momento não dá. Shieldfroy pode ser que decida me atacar aqui. Com Grungzint você não tem muralha, né? Um Grungzint. Então eu acho que eu vou ser obrigado a te atacar. Eu vou criar um portal aí. Vamos lutar isso aqui só pra fechar o vídeo com uma batalha e bora lá. Ok. Vamos lá. É... Vamos colocar o Johan aqui com os seus Cavaleiros. Os Canhões Inferno podem ficar aqui incomodando a galera. Salteadores... Fiquem aqui. Vocês aqui. Os Campeões de Corne já vamos dar uma olhada neles aí também. A nossa Maga, agora que tem um Dragão, pode ficar aqui em cima. Literalmente aqui em cima. E vocês aqui pra incomodar as unidades deles. Tem ali uns Cavaleirinhos ali ó. De preferência vamos mirar nos Arqueiros aí né gente. Vamos ver aqui os Campeões de Corne, como é que eles são. Eu esperava uma armadura bem vermelha mesmo. Então não estou decepcionado. Bem legal. Cintilante vermelha. Certeza que fica melhor com um pouquinho de sangue. Esses Cavaleiros leves aqui não vão ter nem chance contra essa galera aqui. Tenta ignorar essa galera aí, vamos pegar os Arqueiros deles lá. Tem muito Arqueiro. Só pra fazer bonito aqui a Rap 10. Campeões de Corne vem pra cá. Agora vocês jogam aqui no meio de tudo essa galera aqui ó. Vai lá, mostra pra que vocês tem esse nome. Nem se é a força deles, estou falando isso só pra encorajar eles mesmo. Tem que colocar os aqui, 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 aqui. Um canhão mira aqui agora, o outro pode mirar aqui. Então, despausa, plau, bora lá. Sim, tá bom. A minha Carruagem está presa ali ainda, meu deus. Sai daí, minha filha, sai do congestionamento. Provavelmente vão matar meu exército fazendo isso, mas eu não resisto. Tem muita gente num lugar só. Essa é a hora pra vocês correm, pra vocês caírem na minha magia Isso, todo mundo correndo, vamo lá Caraca, carruagem do céu, mano Conseguiu sair, conseguiu, aê Os campeãs de cornei, mataram 65, mas vocês botaram todo mundo que eu pedi pra correr Como é que vocês são em combate, vamo ver Tão forte quanto os caras de Slanesh Mas não mais, tá Slanesh, só pra você não ficar brava comigo E desistiram, ai que surpresa, Império Como se tivesse alguma chance de lutar contra a gente Desde o começo Só mais um massacre pra gente Ok, vou devastar essa região aqui Pra que a gente possa ter um portal aqui pra atrapalhar a nossa galera aqui de baixo Do Henrique e dos Orcs aqui Talvez saiu algum exército aqui também Escamas resplandescentes, tal é o brilho sobre cada escama dessa malha resplandecente Que o inimigo não consegue senão se ofuscar Ok O Marimbur foi destruída Quanto menos facção, mais rápido a passagem de turno e mais rápido a gente atinge a devastação mundial Bom, como eu só mexi essa general ali, eu não vou fazer mais nada nessa parte Porque já tá grande o vídeo Então gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito Ou caso o YouTube tenha removido sua inscrição E vejo vocês na próxima parte da campanha do Sigvald O Magnífico e tchau